fala do b beleza vem mais um vídeo pra vocês caíri é uma ideia nossa guerreira nossa sedeira a área talvez o nome dela já caraca manda lembra do nome caramba eu tô atrapalhado até atrapalhado comecei o vídeo me atrapalhada e já Tem uma missão que a gente tem que fazer Que a gente tem que ir atrás do cara lá Temos que perseguir O Gullum Ei E temos que Confrontar ele Conversei com ele lá Ele não quis me dar informação Eu tenho que entregar esse embapho para o Delvin Espera aí, eu vou entregar isso para depois Vamos fazer a missão aqui primeiro Tem uma armadilha na cara aqui já Ih rapaz Out Out, essa eu não vi Ih rapaz, tem gente aqui Ih rapaz, olha os caras ali Ah, os bolsos tudo vazio Vocês vão morrer com a minha espadinha Sem vergonha Ah, chega dentro da água Sacanagem Morre seu otário Morre Tá, eu aumentei um negócio ali O que foi que eu aumentei? Ué, cadê o corpo da tia? A tia caiu dentro da água aqui Ué Caraca, o corpo da mulher sumiu, mano Caraca, o corpo da mulher sumiu, mano Ah, tá aqui, ó O boca aberto Ah, vamos pegar 30 de gold Nem valia a pena entrar na água Para pegar o corpo da tia, né Eu ia chegar o corpo da tia para ganhar 30 de gold Opa Ah, tem uma poçãozinha aqui Tá, tem um caminho ali Para a tia de aranha Ah Tem um cara nadando Dando da água lá É isso que eu tô vendo Caraca, mano O que que o maluco tá nadando Dando da água lá Tá, deixa eu ir por aqui primeiro Oh, aranhazinha Tá muito braba, viu Aranhazinha braba Vamos lá, vamos lá Eu não tô falando muito, galera Porque eu tô meio A minha voz tá meio estranha de novo Pra variar, né Tá meio esquisita de novo Então eu tô me atrapalhado pra falar aqui Ah, vamos lá A gente vai conseguir, né O importante é que a gente consiga chegar lá Ó Ah, passei pela tia aqui Ah, oi tia Ah, vou trocar a bola em banho de fogo em mim, né Tô com a bola de fogo agora, seu otário Tô com a bola de fogo agora, quero ver Ah, vai bater em mim com essa espadinha, né Nossa, minha vida ali, mano Caraca, essas caras são fortes, véi Olha a minha vida, como é que tá Caramba, sacanagem, véi Cadê o cara que tava na água? Era aquela tia ali que eu matei? Tava dentro da água, será? Acho que era, né Tá, vamos continuar por aqui, então Deve ser, deve ser os caminhos Só tem esse, né Olha o malandro de arco e flecha ali, ó Oiê Morreu Tá, tem dois caminhos aqui Vamos ver por aqui primeiro Armadilhazinha do capiroto Nossa, porque tem esse buraco aqui Caraca, mano, achei das armadilhas nesse lugar Olha Caramba Caramba, mano Opa, errou Quase azar na minha cabeça, né Ah, tinha um doguinho aqui, mano Eu não queria matar o doguinho Não, achei que essa parede era diferente, mas não é não Aí, galera Nossa Credo, o que foi isso? Caraca Tá, pegar uns dinheiro Não é muita coisa, mas É, o cara aqui tinha nove só de gold, né Caramba, mano Tá, deixa eu voltar por aqui um pouquinho Só pra ver onde é que foi que eu entrei Entrei por aqui, não foi? É, ó Ah, nem foi tanto assim que eu atalhei, né Atalhei bem pouquinho O que eu tô achando de ter uma coisa daquele barril lá Daquele barco afundado lá Tá, tem uma armadilha aqui Tem uma escadinha Deixa eu descer por aqui e dar uma abisoiada Dar uma abisoiada aqui Ah, porcaria Porcaria Nada aqui prestes, nesse lugar Só tem porcaria aqui Tá, deixa eu voltar ali Vou voltar A gente podia ter por dentro da água também, né, galera Pra... Pra escapar dos bandidos Mas, né Eu não quero escapar dos bandidos, não Eu quero matar eles Pra mim não é vantagem escapar dos bandidos, né Não vale a pena, não Tá, pego um balzinho ali Vamos seguir Cadê os outros bandidos, velho? Por que o cara tá se reunindo com os bandidos aqui, mano Pra começar? Por que o cara tá se reunindo com um monte de bandidos? Isso que eu quero saber Nossa, olha o tanto de vidro que o cara me tirou, velho Que isso, maluco Onde é que o cara tá se reunindo, velho? Que isso, olha o cara fugindo lá, mano Não foge não, seu otário Vem aqui Ô, seu vagabundo Tá fugindo por quê? Volta aqui, seu otário Ah, apertei o botão errado Pra variar, né Ah, apertei o botão errado de novo Ah, era aqui que era pra pular Cadê o cara? Ô, seu vagabundo Vem aqui Vem aqui, seu merda O cara fugindo, velho Foge não, seu vagabundo Ó o fogo pegando dentro da água ali, ó Tá pegando fogo dentro da água, mano Caraca, esse jogo é muito doido Esse jogo é muito doido, é muito doido Ó o cara ali, ó Ah, o malandro tá aqui Vem cá, vamos bater um papo, seu vagabundo Ah, vai ter um arqueirinho atacando eu? Não deixa eu eliminar esse vagabundo aqui do mesmo Ué, o cara tá fugindo de novo? Cadê o cara, velho? Ô, seu otário, volta aqui Volta aqui que não terminamos a nossa conversa não Tá fugindo de mim, seu vagabundo Volta aqui Tá, deixa eu abrir os baús primeiro Deixa eu abrir os baús primeiro, né? Depois eu converso com esse otário ali Os otários vão ficar fugindo, velho Caraca Ah, cinco de gold Cinco de gold, mano Abriu uma porra no baú tinha cinco de gold Vou se catar Que jogo vagabundo Esse jogo tá me roubando, velho Ó, tinha um pouquinho mais, ó Já tinha um scroll Um scroll não Um livro de magia Legal, tá melhorando Tá melhorando Mas aquele baú ali foi sacanagem, velho Peraí, cara Peraí Primeiro eu vou investigar o lugar Quero saber o que tem aqui Ó, tem mais um baú aqui Ó, esse aqui tinha mais dinheiro dentro Calma, cara Ahn Enquanto primeiro, depois eu vou decidir Enquanto agora, eu vou matar você nesse instante Não, vou falar isso É melhor tu me contar o que eu quero saber, seu otário Ela vai me contar tudo Então conta Ah, o cara que matou o antigo mestre da ilha dos ladrões E você ajudou ele Tem que me deixar ir Onde é que tá o Carlyle agora? Não sei Quando eu a perguntou onde ela estava indo Ela apenas mutuou Onde o fim começou Aqui, pegue o Golden Glow É verdadeiro E quando você fala com o Mercer Dê-lhe que eu vou trabalhar mais para ele Alive Tá Beleza, ele me deu um item para me devolver para o Mercer Frey Ok, tá bom Tá bom, tio Tá bom Vamos deixar tu viver então Eu posso matar ele se eu quiser, na verdade Se eu quiser eu posso Deixa eu pegar essa estátua de Bela de Ouro aqui Não tem nada que preste nesse lugar mesmo Então eu vou levar tudo que tem Tudo que tiver para levar Eu vou levar, né Tinha um pouquinho de Gold aí nos baús Deixa eu ver se tem uma coisa nesse aqui Eu vou levar tudo que tem para levar, velho Os caras estão de sacanagem comigo Ó, 12 de Gold, mano Se fizeram eu abrir a porra do bão Por causa de 12 de Gold Se catar, velho Vai se lascar Deixa eu abrir o que é isso aqui O que é essa porcaria aqui Ah, tem uma porta ali, ó Tá É por aqui que eu subo ali Acho que ali é para sair, né Tá, tá, beleza Então vamos voltar lá para a guilda E vamos dar as informações para o cara Eu já terminei a missão, galera Terminei a missão No vídeo passado eu fiz um vídeo muito maior do que eu deveria, né Então eu deveria ter começado essa missão aqui bem depois E aí Ah, não, ok, né Ok, não dá nada A gente pode começar uma outra missão também Tá tranquilo Dá para subir aqui em cima? Olha, eu subi em cima da grade aqui Primeira vez que eu faço isso Que coisa mais bizarra Eu subi em cima da grade, velho Tá, não tem nada aqui, né Ó Tem uns peixes aqui, mano Caraca, não tem nada nesse lugar Que pobreza isso aqui, velho Tá, você não acaba É que tem uns horkers aqui Tá bom Vou matar esses bichinhos Depois eu vou vazar, né Bichinhos Desculpa aí, mas Foi mal Aí eu quero matar vocês por mim ir embora A verdade é que esses bichinhos aqui são bem pra sozinhos, né Mas são bem tranquilizinhos de matar, ó Mesmo com essa espadinha fraca que eu consigo matar todos eles Cadê o outro? Tem mais um aqui Cadê o outro? Ó, tem um outro ali perdido, ó Pronto Tá Deixa eu aproveitar Pra que eu tô errado Deixa eu olhar meus skills aí Como é que estão? Como é que estamos de skills? É... 81 Ó, tamo quase chegando a 82 E light armor tá quase em 100 Legal Tô quase em 100 Light armor Tô gostando Tô gostando Daqui a pouco eu vou chegar no nível máximo em light armor E eu tô solução no meio do vídeo Mano, eu vou ter que mudar o... Eu vou ter que mudar o nome do canal pra Soluço Games, velho Tô da hora solução, mano Caraca Eu passo mais tempo solução no meio dos vídeos do que fora dos vídeos, né Toda vez que eu vou gravar Já começa a almoçar, velho Toda vez Como é que pode, mano? Tá Não tem nada ali Não tem nada, né Não tem nenhum baú Nada Tá bom Tá bom Ó Aqui que a gente sai Vamos sair pra Sky Vamos ver que que eu... Não sei onde que eu tô exatamente Mas eu tô perto de Solitude, né Eu entrei num negócio lá do Ex-Spy Company lá Então eu devo estar bem perto de Solitude Ah, eu tô perto do Farol Ó, ó Ah, peraí Deixa eu aproveitar pra fazer uma coisa aqui Deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui Ah, o cara me deu esse papel aqui Tocou um dengo state Os mapas de tesouro Ó, esse mapa aqui, ó Esse mapa aqui Eu não peguei esse tesouro ainda, né É o tesouro do farol Claramente dá pra ver que é um farol que tem ali, né Então como eu tô perto aqui do farol Agora eu vou aproveitar Eu tô ficando rouco, velho Vou aproveitar pra vir aqui E pegar esse baúzito aí Ah, só não lembro que lado que ele tá Se ele tá do lado direito, do lado esquerdo Deixa eu fazer a volta por aqui Eu vou por cima primeiro Ah, eu vou me atirar na água por aqui, eu acho Deixa eu ver Ele tá num cantinho Não, não é aqui Droga Droga, não é aqui Eu sei que tá num cantinho por aqui Em algum lugar Acho que era do outro lado, né Eu errei o lado, ó, boca aberta Boca abertão Errei o lado É pra cá, ó Ah, ó Eu ia passar batido pelo baú E não ia ver Lembrando, galera Esses baús, esses mapas aqui Esses treasure map Eles só aparecem Os baús só aparecem Se vocês pegarem o mapa, tá Se vocês não tiverem com o mapa O baú não aparece Isso é muito bizarro É muito bizarrão, velho Tá, esse é o número 3 Beleza Eu peguei o número 3, então, né Tá Eu nem tô contando isso aqui, galera Tem um monte de mapa que eu não peguei ainda Esse aqui, eu não lembro onde é que é Não lembro Esse aqui Nossa, velho Nem sente aqui essa porcaria aqui Caraca, mano Tem uns que são bem difíceis Principalmente os últimos Eu tô com o 9 e o 10 São os dois últimos São bem difíceis de localizar E eu acho que eu peguei o 1 Eu não lembro se eu peguei o 2 O 3 eu peguei agora Eu sei que tem um monte Cadê eu falei, galera Tem um monte que eu não peguei Eu tenho que pegar os mapas ainda É bem, é bem louco Mas é tudo espalhado por Sky Então eu nunca vou Eu não vou lembrar todos eles Onde é que estão exatamente Mas ok Vamos voltar pra guilda, então Vamos terminar a missão, né Ó, tem que fazer viajada pra cá Eleusa Vamos conversar com o cara aqui Cadê o cara? Ah, tá ali, ó Mercer Frey é o nome dele, né Olha os malandos da guilda aqui, ó Vipir Tirim Rune Nossa, nem sei quem é esses caras, mano Aí, tiozão Não, ele me deu É, eu comprei a informação Não foi exatamente isso que eu fiz, né Eu persegui o cara, na verdade Ah, não escuto esse nome há décadas Carlye Falou que ela era uma assassina Ah, ela matou o antecessor do chefe da guilda, né E ela retornou? Carlye e eu E eu fomos como parceiros Eu fui com ela em cada heist Eu sei as nossas técnicas E as suas habilidades Se ela me matar, não haverá ninguém mais que poderia acertá-la Só que nós sabíamos onde ela estava O fim vai começar de novo Ou vai ter o fim outra vez É uma coisinha É uma coisinha O lugar da para ir atrás da mulher É isso Tonilha sobre a peça de armadura É isso Ah, eu ganhei uma nova missão Caraca, mano Por que eu ganhei duas missões? Falar com a tonilha sobre a peça de armadura Tá, aí eu tenho que entregar esse mapa aqui para o Delvin, né Que ele vai vender Eu vou vender o mapa para ele Ah, tem essa do Stone Turn aqui Essa aqui é aquela das pedras, né, galera Aquelas pedras de Stone de Belizear Que é uma pedrinha bem chatinha Tem que procurar essas pedras aqui Estão espalhadas por Skyrim também Também tem essa que eu tenho que fazer, né É uma missão bem longa essa aqui Ela acaba envolvendo várias outras missões Que a gente tem que fazer Elas estão em um lugar bem específico, mano Então essa missão aqui Ela é bem chatinha Essa aqui não Essa aqui eu tenho que fazer também, né Encontrar o Mercer Frey em Snow Valley, Sampton Ok, tá bom Tá bom Primeiro eu vou conversar com a tonilha Vou conversar com o outro cara lá também Vamos lá Ah, eu podia fazer uma coisa aqui, né Aproveitar que eu tô aqui Eu podia mudar o meu rosto Pagar um mil real pra aquela mulher lá Pra mudar a minha aparência Faz tempo que eu não faço isso Minha aparência é sempre a mesma, né Eu tô afim de mudar a aparência da minha personagem Faz um tempo que eu tô querendo mudar já Eu encontrei um mapa do... Esse Pai Company Tá interessado? Bem, bem Eu estava procurando por essa pequena beleza Se você não tem que passar Outros trinquedos inusuals como esse Be seguro de trazer eles pra mim Eu prometo que vai ser worth o trabalho Isso vai te compensar pelo achado Ah, legal Vai me compensar pelo achado 800 de Gold Legal Legal Estão vendo ali, galera Tem várias missões pra fazer com ele Vários trabalhos esses e tal Em algum outro vídeo Futuramente Eu mostro pra vocês Sobre isso aí Sobre esses trabalhos esses Tipo, essas missões aí Tá Vamos conversar com essa tia É com essa tia aqui, né Eu quero Eu quero ter a chance de mudar minha aparência Ah, eu vou refazer o seu rosto Legal Eu tô querendo mesmo Na verdade Vamos mudar pouca coisa Vamos ver o que tem que mudar aqui Tá, vamos lá Ah, mil de Gold Mil de Gold é tranquilo, né Eu cheguei na grana Tá legal Tamo legal de grana Vamos lá Vamos ver o que rola Tá bom, tia Vamos fazer então Vamos fazer Ah, tá muito longe Tá, deixa eu mudar isso aí Daí depois eu volto, né Beleza, galera Mudei a aparência Da nossa guerreira aqui, ó Ela ficou loira, mano Olha só Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ó, ficou loira E mudei a marca do rosto dela E o olho dela ficou amarelão também Olha que loucura, velho Caraca, o olho amarelão, mano Olho de elfo mesmo, né E eu botei a orelha dela Mais pontuda também O cabelo Eu também mudei o tipo de cabelo Que ela usa Ficou legal, mano Ficou legal Ah, deixa eu fazer um negócio aqui Ela tem que botar minha armadura De volta, né Cadê? Cadê? Bota aqui E bota a coroa Beleza, agora sim Ó, eu tinha perdido a habilidade Do meio de stone Vocês viram? Que loucura Tá, e o que essa tia aqui Vai me dar? Deixa eu ver Ô tia, vem cá Vamos bater um papo É Peça da Guilda dos Ladrões Isso aí De repente Não tem a minha armadura antiga Não tem a minha armadura antiga Para ela melhorar A armadura É isso? Caraca, mano Eu tenho que botar na minha casa Buscar a minha armadura antiga Da Guilda dos Ladrões Tá É isso que eu entendi Tá, deixa eu fazer uma coisa aqui Peraí Eu não tenho uma armadura Da Guilda dos Ladrões por aqui não Eu acho que tem, né Perdido aqui na cisterna Não tem uns pedaços de armadura Perdido por aqui Eu vou tentar encontrar, velho Eu vou tentar encontrar Que eu sei que tem uns pedaços por aqui Tem que achar uma bota São quatro partes, né A bota, a luva, a cabeça Ó, a bota eu já achei aqui, ó A luva, a cabeça E a armadura do peito, né Tá, eu já achei uma bota ali O que mais eu tenho por aqui? Eu vou procurar aqui, galera Eu não vou voltar lá em casa Na casa da Lídia É, da casa da Lídia também, né A casa da área, não Porque vai demorar demais, né Eu vou só vir aqui E ver se eu encontro uns pedaços aqui E aí eu vou Vou entregar uma mulher lá Eu tenho que levar Ó o mapa que eu vendi pro cara ali, ó Eu tenho que entregar só quatro partes Então tá bem de boa Ah, só encontrei uma, né Olha que legal Tem que achar quatro partes Eu encontrei uma Que legal, que legal Ah, eu tenho que montar umas partes por aqui, ó Por aqui eu sei que tem Eu me lembro que eu peguei uns pedaços de armadura aqui Cadê? Ah, tem uma espada de Steel Graves World Ó Tem umas nuvens aqui Ó, sabia Sabia Tá faltando armadura Cadê a armadura? Cadê a armadura? Ah, aqui em cima, ó Aqui em cima tá a armadura Beleza É que tem mais umas botas ainda, ó Tem uma Iron Graves World aqui também Eu vou levar essa Iron Graves World, velho Eu vou levar Eu não precisava levar Mas eu vou levar Tá, tem um baú vazio aqui Eu vou dar uma de maluco Eu vou usar essa Iron Graves World Em algum momento, mano Eu tô tão forte, galera Tô tão forte Que eu posso brincar no jogo Eu posso Tipo, eu posso usar umas armaduras mais fracas Eu posso usar umas armas mais fracas Quer dizer, na verdade Na armadura eu não posso brincar muito, não Vocês viram que eu apanhei um pouco ali no episódio Vocês viram que eu apanhei dos vagabundos lá, dos ladrões? Caraca, mano Eu não imaginei isso, não Eu achei que eu não ia apanhar os caras, não Tá, será que vai funcionar agora? Será que eu vou entregar esse armaduras mais fracas? Melhor ele vai Vai me dar uma armadura nova Aham, eu tenho Eu tenho É uma coisa diferente sobre isso Claro Além disso, não seria muito de uma recompensa, agora não, né? Sua nova peça vai enhancer sua habilidade além da do original Confira-me Tá, a minha armadura vai Tá, a minha armadura vai Tá, você está seguro? Uma vez que eu a interrogo para você, eu não vou levar a minha armadura Apenas que você quer vender a minha armadura, por exemplo Ok, aí você vai Ela vai me dar um negócio em troca e vai me dar uma melhor, é isso? Tá, trocou? Ah, realmente? Tá, eu vou trocar o outro também Ah, não era isso que eu ia fazer Ah, mas eu troquei só uma peça Ah, tia, tu é muito ladrona, mano Ah, eu queria trocar todo o bagulho Ah, não era isso que eu ia fazer Ah, não era isso que eu ia fazer Caraca, eu queria trocar tudo Ah, me trocou só um Coisa chata Ah, trocou só um, véi O que eu vou fazer com o resto? Vou ficar aguardando, estocando coisa da guilda aqui comigo? Ah, mano Tocou só uma peça Ah, melhorou um pouquinho, mano Não vale a pena, não Não vale a pena, não Eu não tenho que precisar ter feito isso aqui Eu só fiz isso aqui só pra cumprir a missão mesmo Que coisa chata, mano Eu achei que ela ia trocar todas as peças Eu tô com uma só? Ah, que mentira Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar carregando essa armadura comigo E aí vamos ver se no futuro Essa doida aí troca as outras peças, né Se ela vai trocar as outras peças também Se eu vou trocar só uma Vou ter uma parte boa E tudo porcaria Legal, né Legal Beleza, cheguei no novo local aqui Ó, o cara tá esperando a gente ali já, ó O malucão já tá ali esperando a gente Aí, tiozão Vamos lá lutar, bora Aham, eu vim, claro que eu vim Tá certeza que a Karlaia vai estar aqui? Não, eu encontrei sua peça Não se preocupe, eu tenho cuidado Ela não vai usar ela para a gente Entendido Ah, lembora com a espada é Eu sou melhor, viu, cara Há muitas armadilhas e pá Tá bom É, não vou conversar muito não Tá, vamos lá, vamos entrar então Hã, Bih, Fih, Viu, Popó Não tem nada aqui É aqui em cima, né Ah, é aqui, ó Entra aqui Tem umas marcas de assassinato Aqui na porta já Tá, peraí, tio Peraí, deixa eu ver o que tem aqui fora Tem mais nada aqui fora? Aparentemente não Tem uma cabana ali Como é que ela tinha descoberto esse lugar antes, velho? Ou será que ela já tinha descoberto e não sabia? Ó Tem uma cabana ali E tem um cavalo morto aqui Será que ele matou o cavalo da tia? Olha, tinha umas poções Tinha umas poções com o cavalo, mano Por quê? Olha, o cara vai atrás do troll Tá, então eu vou dar do troll também, né? Ué, tem uma caverna aqui que eu não descobri ainda? Como assim, mano? Como é que pode ter algum lugar que eu não descobri ainda se júmero, velho? Tô entendendo isso aqui Tá, vamos lá, tio Vamos entrar aqui logo antes que apareça mais troll Aí meu cavalo vai ficar estorvando Vamos fazer a missão de uma vez? Vamos lá, né? Tá, ele precisa da chave Como é que eu posso pegar a chave? Será que ele vai abrir pra mim? Tio, abre aí, eu tô sem a chave Aham Abre aí pra mim, vai lá Vai lá porque eu não tenho a chave não Abriu a porta? Olha O tiozão nos trancou a porta, velho Caramba Tá bom Ó, a porta acerada pra ninguém poder entrar Tá, encontrar Carlaia Beleza Beleza O que temos aqui? Temos um negócio de comida nórdica aqui Ah, vai ter Draug aqui? Ah, vai ter uns Draug Certeza que vai ser Draug, né? Olha o tamanho desse lugar Isso aqui tem muito cara de armadilha, mano Isso aqui tem muito cara de armadilha, mano Olha o tamanho desse corredorzinho aqui Tá, tem uma grade ali Deixa eu abrir esses bagulhos aqui Ué Tem um Draug morto aqui Por quê? É... O ovo da Draug eu vou levar pra vender, né? Olha O Draugzinho Oi, Draugzinho O Draugzinho tá usando Tá vendo poderzinho Nossa, o que que foi isso? Explosão doida O que foi essa? Foi tútil? O que fez essa loucura? Caraca, o boneco virou O boneco virou poeira, velho Caraca, mano Caraca Loucura Tá Eu abri uma grade Que tem outro bagulho dentro pra puxar Aí, tranca a grade Ué Por que que tranca a grade por dentro? O que que isso me ajuda, mano? Não faz sentido Não tá fazendo sentido isso aqui Tá, e essa grade aqui não abre? Eu acho que não abre, né? É, vamos investigar tudo Ó, sempre tem uns anel Uns negocinhos Uns goldizinhos É, dois de gold É, dois de gold não é nada Mas ok, né? É a mesma coisa que nada É, a Carlaia passou por aqui Detenou todo mundo, né? Detenou todo mundo Quebrou todas as armadilhas Mas esse Draugr ali Vai levantar, não vai Esse Draugr ali Não levantou ainda não Ó, tem uma armadilha aqui, ó Eu tô vendo Eu tô vendo a armadilha ali já Ô, tiozinho Acorda pra vida aí, vai Nossa Nossa, a gente tem mil de gold, mano Caraca, o que que tá acontecendo? Os bichos estão explodindo, velho Sou eu que tô fazendo isso? Caramba, mano Ó, ó Eu vi que tinha uma armadilha ali, velho Caraca, hein Pera aí Eu achei que eu tinha Não, eu achei que eu tivesse visto uma coisa Mas não vi, não Eu acho que eu tivesse visto uma bolsa de dinheiro ali Mas não, era coisa da minha cabeça, né? Tá, tem um bichinho aqui pra acordar também Acorda pra vida Bichinho pra morrer Acordou e saiu correndo Olha que vagabundo E o cara foi atrás O cara loucão foi atrás Tá, deixa eu ir atrás aí Também O cara já ativou as armadilhas tudo Tá, tem uma porta aqui Que eu tô tentando te passar Pera aí Deixa eu ver o que tem nessa porta Ó, os bichos estão detonando o cara lá Deixa o cara lutando lá, né? Azar o dele Eu não mandei ele ir lá Eu acho que alguém caiu, hein? Nossa, caramba, mano Eita, caraca Nossa, esse aqui tinha mil e trezentos Caramba, mano Por que tanto? Ô, seus bichinhos capirotos Para de ficar gritando nos meus ouvidos, por favor Nossa, o que que é isso, mano? Ele tá transformando os bichos em poeira, velho Caraca, esse cara é muito doido Tá, eu peguei um negócio ali Que eu não precisava pegar, né? Cadê? Pegou o bagulho de um Draug ali Ih, rapaz É esse aqui que eu peguei, né? Ó, essa porcaria que eu não preciso Traga no chão aí Tá, ele vai atrás do bicho lá de novo Fazer baguncinha, né? Deixa ele lá Deixa ele fazer baguncinha lá Eu vou investigando aqui, né? Enquanto ele vai fazendo baguncinha Eu vou investigando Caramba, o cara é muito doidão Ó, ele quer ir na armadilha aqui também, ó Tá ativando as armadilhas tudo Não, não vai botar essa porra em mim, não Não vai botar essa porra em mim, não, vagabundo Ah, o cara apareceu na minha frente, velho Sai, cara Tá me estorvando Sai daí, seu bocó Tá, patimos os bichinhos em tudo Todo mundo morreu Todo mundo morreu Tá O que mais temos aqui? Ah, tem um baúzinho aqui Deixa eu me afastar Um pouquinho Ficar fora da linha de fogo Porque vai que tem uma armadilha Eu não percebi, né? Às vezes acontece Tem uma armadilha no baú E a gente não percebe É bom ficar meio afastado Tá, a alavanca é essa aqui, né? Ok O bicho ficou grudado na porta ali, ó Ah, acertou bem o golpe Acertou no lugar certo, seu bocó Atirou pro lado contrário, seu burrão É, eu acho que é o cara que tá fazendo isso aqui, velho O cara que tá fazendo os bichinhos explodir, mano Que raio de espada é essa que ele usa, velho Ó, tá usando o fuso rodar, esse vagabundo Ah, eu peguei outra espada que não presta, né? Foi sem querer de novo Ó o bicho fugindo, mano Volta aqui, vagabundo Ah, não, peraí Deixa eu ver o que tem aqui com essa porta Ó, tem umas moedinhas apontando pra porta Porque tem dinheiro, né? Deixa eu olhar essa porta aqui rapidão Olha, tem uns baús aqui, velho Deixa o cara matar os bichos lá Deixa ele lá Ele tá se divertindo Deixa ele atacar os bichinhos lá Enquanto isso eu vou investigando tudo aqui, né? Apesar de que não tem muita coisa pra investigar aqui, não, ó Só porcaria Tá Tem uma sala gigante ali, beleza Tu matou o bicho, tio? Caraca, tu abichou mesmo, hein? Ué, como é que tu fez isso? Ué Cadê o bicho que era pra estar aqui? Ué, tio, o que que tu fez? Ué, o bicho sumiu, velho Caraca, como assim? Bate o bicho mesmo pra cá, será? Eu não sei, mano Será que o bicho atravessou uma parede? Ou será que ele... Não, não é esse aqui não Porque eu desculpei tudo Ué Eu, hein? Não entendi O bicho desapareceu Tá, não dá nada também, né? É só um que sumiu Mais um monte pra gente matar por aí Olha só Ficaram Possuídos os bichinhos Todos nós vamos nos rodar Ah, vocês querem usar para nos rodar, né? Não, beleza, então Não, não tem isso Beleza, vamos ver quem usa melhor Vamos ver Cadê? Cadê? Toma, seus otários! Toma essa! Vai pegar voo! Ah! 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 Agora eu... Agora eu tomei uma porrada, né? Agora eu fiquei girando no nada ali Nossa senhora Tia levantou toda a genza Era tu que tava voo de novo, né? Seu vagabundo Tá, o bicho virou poeira de novo, né? O cara fez o bicho virar poeira, velho Que negócio é isso que o cara tem, mano? Que o bicho vira poe, mano Tá, e esse ratão do banhado veio da onde? Onde é que tá vindo esses ratões do banhado aqui? Eu, hein? Olha o cara, matou uma galera aqui Quer dizer, eu não sei se foi ele que matou, né? Não, não deve ter sido ele que matou tudo isso aqui Não é possível Ô tiozão, onde é que tu tava? Tá, o que que tá acontecendo aqui? Eu não sei de onde eu vim Ah não, mano, de novo Eu não sei de onde eu vim Eu não sei de onde é que eu tô Eu não sei o que eu tô fazendo aqui Eu tô perdido nesse lugar Eu tô tomando flechada da casa do caramba Pera aí Pera aí Pera aí Dá um tempo Dá um tempinho aí Onde é que vai dar isso aqui? Deixa eu ver Olha aqui, ó O malandrinho O malandrinho que ficou perdido Onde é que é isso aqui, velho? Tá, mais um que explodiu, né? Esse aqui foi um que o cara atacou E depois ele esqueceu Ah, daqui foi de onde eu vim Tá, o bicho voltou e ficou parado ali, né? Ficou ali paradão Pensando na vida, né? Tá, tem um caminho pra lá E outro pra lá Deixa eu ver aqui primeiro Por que tem dois caminhos? Vamos rodar é um cacete Vamos rodar essa porra na mão, hein, seu otário Que merda Vai, vamos dar essa porcaria no inferno, seu otário Coisa chata Ficar usando esses poderzinhos aí Só eu posso usar Isso é exclusividade minha Eu sou o Dragonborn Só eu posso usar Vocês não podem Vocês não podem O que vocês podem fazer é morrer Tá? Você não pode usar isso aí Proibido Proibido Tá Por que que tem um Tem um espaço aberto ali Por que? Pera aí Deixa eu subir por aqui Por que que eu tô achando Tem uma coisa aqui em cima Ó Tem um caminho pra lá Deixa eu ver onde é que vai Essa bagaça aqui Os bichos que querem ficar Dando para os rodar Mas que que é isso? Tô achando que isso aqui é zona? Tô pensando no que da vida Vocês acham que pode chegar E fazer o que quiser? Não é assim que funciona não Tá, tem um puta caminho gigante aqui Ah, vai dar uma porca Eu tenho que sair Tá, e o outro lado vai dar onde? E o outro lado vai dar onde, então? Ah, seu bocó Por que que não foi pra lá primeiro? Ah, o que que é aquilo ali em cima, mano? Deixa eu ver uma coisa aqui Será que eu consigo chegar lá? Ó, por que que tem um caminho aqui? Ah, entendi É pra chegar naquele lado ali, ó Ô, seu burrão Era pra chegar aqui Tá O que que tem aqui exatamente? Não tem nada, velho Eu fiz isso pra nada, mano Por que? Ô, jogo Tem muito sacana, jogo Caraca Eu vi até aqui pra nada Ah, isso aqui que eu tinha que pegar, ó Ele caiu do pedestal ali Ahn Negócio que eu tenho que levar pro caralho pra vender, né Mais um itemzinho pra vender Ah, meu cachorro começa a latir no vídeo Tá, eu tenho que terminar o vídeo igual, né Pera aí, eu tô fazendo o caminho errado Não, é pro outro lado eu tenho que ir Ou é pra cá Não, é pro outro lado, né Deixa eu entrar ali Vou fazer o caminho aqui Eu tenho que terminar o vídeo Eu sei que já deu o tempo aí Então tá na hora de terminar, né Então é isso, galera Vou terminar aqui Espero que tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreve Compartilha É nóis Tamo junto sempre, beleza Valeus Falows E... Come and go